Eu treinei perna ontem Assim, tô... Vamos explicar pra galera Você não faz isso toda vez antes de treinar? Até faz, depende do tempo que eu tenho disponível Você faz uma meditação assim antes? Às vezes sim, ainda mais pra perna Às vezes faz Mas a gente aqui vai dar uma zoada contigo Hoje você não faria isso daí Aham Aí você vai começar a meditar Só pra ver a cara dele, o que ele vai fazer Beleza, demora Ou eu vou chegar nele pra falar assim Beleza Renatão, senta aí, vamos meditar Vamos começar a meditar Aí você fala assim, 10 minutos assim Ele vai ficar doido Não, não, por isso que eu não fico mais baixo É mesmo? É porque eu sou muito baixo também Tempo não ser alguém, não sei mais alto Sim, sim, vai treinar o que hoje? Então, já treinei hoje Já treinei? Treinei posterior e glúteo Só vai ficar de boa aqui hoje Só me dar uma visita só É sim Vai ficar por aí? Sim Vai dormir aqui na casa? Eu vou dormir na posição Vou lá ver se tá tudo Eu vou dormir lá ou eu vou dormir aqui? Se você quiser dormir aqui, você fala, tá? Vou ver Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Filme forte? Filme forte Pronto pra começar o off? Tô bom, né? Você já não tá de boa Você já deu secada já Mas você mostrou pra galera que você tava mexendo Filme, eu vou fazer um treino hoje com o Gorila A única coisa diferente Gorila, eu esqueci Na próxima eu não esqueço Na próxima vez eu venho de chinelo Chinelo? Vou descalço pra treinar Sim, sim Vai dar de perna, né? De perna nós vamos fazer isso De perna e descalço? Descalço Estilo Arnold Vamos fazer um treino no estilo Arnold Depois descalço Vai treinar com a gente agora, Filme? Vai treinar por aí? Eu já treinei hoje já Treinei posterior e glúteo Eu treinei na noite de manhã Lá na arena mesmo? Ah, treinei lá na arena lá dos minutos Treinei lá comigo meu Pronto pra começar? Então vamos lá Sou agora um atleta natural Sim, natural Faz tempo que eu tô cuidando da minha saúde Então eu tô... Você sempre cuidou da sua saúde, né? Sempre Sempre foi Sempre uma prioridade cuidar da minha saúde Então desde que eu finalizei a minha preparação Dia 7 de novembro Eu venho fazendo um trabalho de recuperação do meu corpo Então eu estou comendo muitas frutas Vegetais, legumes Tomando bastante água Fazendo um controle muito grande De ingestão de substâncias químicas Então evitando alimentos industrializados Prevendo alimentos mais naturais Fazendo uma recuperação de todo o eixo hormonal do meu corpo Então totalmente limpo, natural Fazendo uso de medicações Que reajustam o seu eixo E te deixa mais saudável E você rejuvenesce a pessoa? Rejuvenesce e eu tenho 44 anos, né? Muito Você tem 20... 30 Você tem 30 Eu tenho 44 São 14 anos a gente Então a saúde já não é a mesma A articulação já não é a mesma Mas sempre tem que ir arranjando uma maneira de melhorar Eu quero continuar treinando em alta performance Com 50, 60 anos de idade Com certeza Imagina aqui, amor 32 anos de idade é acabado já Olha, Jundieira Acabado desse jeito, entendeu? Imagina É muito trabalho É muito trabalho É muito bonzinho mesmo É muito bonzinho É muito trabalho Três garrafas de gin 120 latas de cerveja Esse é muito trabalho dele em uma semana Trabalhou bem Trabalhou bem, por favor O cara é disciplinado O cara é disciplinado Cada um na sua disciplina Sim, com certeza Por onde nós vamos começar? Aquecimento Trabalho mental de conexão Cara, eu quero literalmente Hoje fazer o que você faz Pra galera entender Tá bom, Renatão Então primeiro a gente vai sentar aqui E fazer 15 minutos De meditação Jura que vai ser tudo isso? Mentira, é mentira Mas brincadeira Porra, gulila Você não deixou nem 5 segundos ele bravo Verdade, verdade Não falei nada Mas vai ser a quantidade que você achou Mas vamos lá Renatão Não, aqui Eu ia fazer uma brincadeira Mas eu acabei estragando a brincadeira Pra falar a verdade Fui muito apressado Maurício falou Quando ele chegar Fala que você vai sentar E fazer aqui Vamos ver a cara do Renatão Eu ia fazer Eu sei Eu vi que você estava fazendo Eu falei Caralho, então Torpo tudo Não tem problema Sim, mas ele está certo Tem que ser a cabeça Eu, ainda mais pra treino de perna Eu prefiro alongar antes Se for ver Mas vamos lá Vamos fazer costas Você quer fazer costas inteiras? Pode ser? O que você faria hoje? Tá bom Então você faz Se você dividir costas Vamos dividir costas Se é inteira, inteira Literalmente hoje Tá bom Então vamos começar pela barra Estragou o gorila Aqui a ideia, Renatão É deixar mais esticar As costas, beleza? Tá Facilidade tremenda Para fazer barra fixa Sim, tem duas maneiras Se você faz com o corpo reto Assim Vai estar pegando mais a upper back Agora Se você quiser pegar mais a parte baixa Que é o paravertebral E o grande dorsal Aí já vem a inclinação para trás Aí vai de cada um Eu estou querendo dar mais ênfase agora Na minha upper back Já tem muita força Já começou a dificuldade Ah, ele começa por um livro, né? Não O outro é Pega bem e deixa você Deixa esticar primeiro o seu corpo lá Isso Deixa as pernas reta Tenta fazer assim Isso, aí vai pegar mais o seu upper Aí, ó Isso, sobe mais Sua cabeça ligeiramente para frente Aí, a pernice Você vai sentir aqui Vai sentir Toda a sua cintura espacular também Boa Se você for ver, Natão Por exemplo, o Sérgio Oliva Que era um cara que tinha Umas costas enormes Todo dia Antes de treinar qualquer coisa Ele fazia 200 barras por dia Duzentas? Duzentas barras por dia O Arnold falou isso Você imagina, né? Costas é um negócio Que tem que ser muito trabalhado É muito complexo Se você for ver Muita musculatura Muito movimento De vários ângulos diferentes Exatamente Mas a gente quer pegar A parte de baixo aqui Não, dá para isolar Para a parte de baixo Isso Mas segura com o polegar Para ver essa diferença Pega assim, ó A pegada inteira mesmo Assim Isso Você pode usar um pouco Do seu peito Não tem problema A ideia vai pegar aqui embaixo Então a gente vai começar Já a aquecer as costas Por inteiro Trabalhando tanto A parte baixa das costas Mais como na parte alta Parte alta na barra E parte baixa Aqui no pull down Do cabo Tereza Talidade Faz mão Agora a gente vai começar Começamos com um B7 aí já, de barra fixa com pullover. Sim, isso aí foi pra aquecer, né? Só pra aquecer, só? Sim, agora vamos para o segundo. Bem abaixado. Que nem é old school, né? Demadinha antiga mesmo. Aí vai estar com facilidade, depois que fez a barra... Rodrigo, você assiste muito vídeo antigo? Sim, estudo bastante. Treino antigo. Por exemplo... Quem que você gosta? Então, por exemplo, vai, eu quero melhorar meu tríceps. Aí eu procuro fisiculturistas que tenham essa parte individualmente muito boa e pesquiso o treino deles. Normalmente, minhas pesquisas vão de fisiculturistas dos anos 90, anos 80, até anos 70 os treinos. Você gosta só do old school? Gosto de alguns caras da new school também. Quem? Mas são poucos. Holy Winkler, por exemplo, se a gente for falar de treino, de quase tudo, braço, ainda mais braço, né? O Júlio falou que o Winkler é um dos atletas mais fortes que ele viu na vida dele. Ele zera todas as máquinas com facilidade. Ele coloca muita carga e muita repetição. Igual Big Ramy, né? Ele falou que o Big Ramy não consegue colocar as mesmas repetições do Winkler. Não, que o Winkler não. O Winkler é mais forte. Mas aquele braço também, antebraço desse tamanho. Você imagina, né? Força de pegada que o cara tem. Um atleta antigo que você gosta muito, que você admira? Bom, se for anos 90, Henry Lebroni, Flex Wheeler, Ronnie Coleman, óbvio. 80. Aí eu prefiro Lee Hennie. Se for falar de pose, tem Lila Prada, tem Gary Stridon também. E da época do Arnold? Arnold, Sérgio Nubre. E depois veio o Thierry Pastel, que foi discípulo do Sérgio Nubre. Você acompanha todos esses caras assistindo. Júlio Nubre, né? Óbvio. Sim, sim. Sempre procuro com bastante referência, treino dos caras. Isso aqui vai pegar bastante, ó. Aqui é a parte de baixo mesmo. Isso. Isso. Tá bem cansado. Porque da onde você vai tirar uma base disso tudo se não for? O fisiculturista é a prova real de que funciona e não, né? Sabe? E são físicos muito bonitos, né? Então, antigamente prevalecia muito a estética. Você quer entender o que eles fizeram para ter físicos tão bonitos? Com certeza. Estudo, né? Sobre isso. Por que você pensa? Vamos colocar Sérgio Oliva um grande exemplo disso. Na época não existia nem esteroide que nem tem hoje. Não tinha patrocínio. Não tinha nada. O cara trabalhava... Tinha suplemento? Não. Não tinha máquina? Então, não tinha nada. Só fez o livro. E se você pega ele e coloca ele com os caras de hoje, ele ganha com os caras de hoje. Se você colocar proporcionalmente. A cintura desse tamanho foi o fisiculturista que conseguiu a menor cintura em proporção com o ombro. Ele deixou o ombro tão largo que ele aumentou tanto o tríceps, ombro, costas, que ele conseguiu ficar tão largo com uma cintura tão pequena. Coisa que você não vê hoje em dia, né? Muito estético. Sim. Tanto que teve um olímpia que ninguém subiu com ele, né? Ninguém teve coragem. Não, ele subiu sozinho. Eu não lembro agora qual ano que foi. O Itinho vai poder falar isso com mais... Exatidão. É sério? Só teve ele no palco? Só teve ele no palco. Acredita? Ninguém quis subir com ele. Ele ganhou a primeira olímpia dele e no segundo ninguém foi. O tipo, deixa esse cara ficar sozinho esse ano, porque eu vou ter que trabalhar pra ela. Nessa época ele trabalhava numa... Tipo, Esquentando Ferro. Agora eu não lembro qual o nome do que ele fazia. Ele era um blacksmith. Ele era um... Tipo Ferreiro mesmo, entendeu? É, tipo Ferreiro. Sim, ia ficar um dia inteiro no calor. Porque o negócio é uma temperatura muito alta. Você vê se ensalando, né? Aham. Tanto que ele morreu de falência renal, né? Você imagina, o cara treinava, o cara trabalhava com o peso, o dia inteiro com o peso, né? Suando. Ia pra academia. Aham. E não ganhava nada, né Renatão? Nenhum centavo. É, exatamente. Não tinha patrocínio naquela época. Nada. Primeiro Mistero Olimpio, eu acho que o prêmio foi mil dólares. Saltado aqui, ó. É. Deu uma ótima ativação aqui no lateral. Cumpriu. Mesmo sempre... Sim, a barra fixa... A que abre também, mas aqui também abre bastante. Barra fixa. Por isso que eu gosto de começar pela barra fixa. Porque você já começa expandindo as costas, né? E aí tudo que vem, já trabalha com uma expansão melhor. Sim. E aqui, ali na barra fixa, é bom também pra você trazer a simetria. Porque precisa de muito equilíbrio na escápula. Se você sobe assim, não dá. Agora você tá numa máquina assim, você pode até puxar um lado que você... Ali não tem jeito, você não vai. Não, você vai assim. É. Ali você é obrigado a trabalhar um movimento sinétrico. Esse que é a vantagem dos exercícios livres, né? Trabalha já a simetria tudo junto. Maravilha. Fácil. Normalmente eu uso essas travadas pra trazer mais densidade. Mas aqui, no caso, como a gente tá usando esse aparelho na parte baixa. Você vê que pega aqui e pum, aperta. É com a operação de dispersão também. Quando você vê um cara fazendo aqui, ó. Que nem Ronny Goleman. E aparece aquela árvore de natal. É desses apertos. Desses apertos. Ah, agora eu sei o que a gente vai fazer. Vamos bater bem aqui. Vai bater toda essa parte aqui, ó. Posterior de ombro. Ainda vai pegar um pouco desse miolo. O paravertebral também. É, esses três agora. Vou pegar um. Vamos lá. E aí? Cansado já. E a sensação que eu tenho é que ele parece que começou o treino agora, né? Tá crescendo ainda. Nós estamos no... Fizemos dois, quatro exercícios já. Tudo com muita carga. Barra fixa, livre. Pull down. Pesado. Agora, puxador. Lacramos a máquina. 200 quilos. Remada curvada em bisete, com uma curvatura máxima. Puxado. Tá vendo a pegada aqui em cima? É mais ênfase na parte... Em upper back mesmo. Entre posterior de ombro. Isso. E trapézio. Pega até um pouco do redondo também. Isso. Aqui, Juliano, pega muito do redondo, porque você faz tanta força que você tem que trancar o redondo. Você fica tudo assim, travado. E aqui, remadinha alta. Aqui você tem que ficar bem concentrado, bem no meio da sua escápula. Agora, o equilíbrio... Viu aqui. Nossa, pegando bem ali mesmo. É, isso mesmo. Muito bom. É uma área que eu tenho deficiência. Sim, na verdade não é uma deficiência, é que você tem uma parte baixa muito forte. Adução do escápula. Sim. O equilíbrio está bem aqui no meio da escápula. Onde você tem que prestar atenção. Dá uma apertada e segura. Vai. Vai. Pô. 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 Vai para elevação agora. Ó, se senti bem. Tenta não inclinar para trás. Levemente para frente. Você vai manter o seu nível. Isso. Aí, agora sim, está pegando mais o posterior. Levemente para frente. Aí, aí. Ó, isso. Não vai passar na porta, vai. Ei. 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 Boa. Assim mesmo. Agora mudou. Muito bom. Essa leve inclinação, eu percebo. Quando você levemente... Nada de levar para trás. Quando eu levo para trás, pega mais a parte de baixo, entendeu? Porque você apoia nela. Então, sempre eu viso assim. A cabeça um pouquinho para frente, posterior de ombro, upper back. Nossa, está fritando aqui, ó. É tudo aí mesmo. Fala bonitinho. Nunca tinha feito. Nessa pegada? Nunca. Diferente, né? Sempre na pegada neutra. A pegada neutra pega mais parte de baixo. Parte de baixo. Cara, é muita carga nisso aí. É, diferente. É muita carga. Soco. É isso. Boa. O pump que está dando, tem que aqui, ó. O corte do ombro. É. Posterior. Olha o trapézio como levantou, ó. Isso, isso mesmo. Mesma região, a porção ascendente como a descendente também, ó. Trabalhou tudo ali. Gostei. Patrocinador do CT, ajudando no meu treino. Recado pra você. Se você é um lojista, suplementação, dono de restaurante, dono de academia, qualquer comércio que você possa vender o melhor energético do mundo, Lifestrong, um único zero sódio, entre em contato no Instagram, manda um direct pra Lifestrong. Você pode vender o nosso energético sem atravessador, comprando direto da fábrica. Vou judiar dele agora. Meditação. Mais meditação. Mais meditação. Esse banquinho perfeito. Já fizemos seis exercícios pra costas. Seis. Só pra não ficar parado. E essa aqui é outra máquina que você não vê em qualquer lugar. Não, essa máquina é difícil. Como o Arnold disse, na própria enciclopédia dele, ele fala que essa máquina, qual academia que tem essa máquina, vale ouro. Ele fala isso? Fala, fala. Ele fala que o que... Porque você vê, ele tem uma dorsal muito comprida, né? Muito. Ele não tem muita largura, assim, das costas posterior de um. Mas até lá embaixo. Até lá embaixo, ó. De remada curvada, de pulouro, esse. Aquelas remadinhas que ele fazia cavalinho também, descendo e pulo, assim, ó. Esses dias ele coroou, meteu 80 quilos. Você vê, né? Na remada cavalinho, mandou bala. Esse cara fala que faz mal pras costas, hein? Então ele é um mutante. Um velho com 75 anos. Esse exercício aí só tem um problema, bonito. Qual? Ele desarruma o cabelo. É. Esse é lá no 40, mas tem mais 10 escondidinho aí pra dentro. É o brilho. Carga aí. Tá bom? É que só usa o cotovelo mesmo pra praticar a medição. Só que só. Tá bom? 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 Aperta bem. Tá bom? Tá bom? Vai, 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 vai. Eeeeh 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 Shhh Woof Vai, vai Eeeeh Eeeeh Vai, vai, vai Nove Você consegue, vamos, você consegue Aaaaah Vai, vai, vai Aaaaah Desce Boa Nossa Boa Uh Olha que você tá fazendo a pegada em vez Nossa Essa pegada Supinada aqui, meu irmão Uh Eu vejo que essa pegada é invertida Estende demais Pega lá embaixo mesmo assim, ó Pega lá embaixo Pega lá embaixo Nossa, o braço, nossa inteira Foi 4 já Tá Uau Obrigado Parte baixa é da dorsal, estilo Arnold Pra deixar ela bem esticadona, né Ele faz os ângulos com o tronco É, como se fosse as puxadas mesmo É, como se fosse as puxadas mesmo O old school fazia muito disso Porque como não tinha muita máquina O que você tinha era anilha, halter Naquela época, dependendo da época, já tinham criado a polia Você variava Uma hora era com o tronco ereto, outra hora era com o tronco inclinado Pra você recrutar outras fibras E trazer detalhe no físico O gorila é muito inspirado no old school Ele estuda os treinos do old school Porque uma coisa é verdade Os caras lá Recurso ergogênico Era só testosterona Não tinha esse monte de farmacológico Tinha quase nada Acesso a testosterona era difícil Então tinha pouco e tomava um pouco Suplementação não tinha Era arroz, batata, frango, ovo e carne Então o que o cara tinha que fazer? Tirar a diferença no treino E naquela época os caras treinavam mais do que hoje em dia também Muito Eu estava explicando num vídeo que eu fiz Que o Arnold tinha treino de perna dele E a maioria dos treinos de perna dele era só agachamento Eles faziam um churrasco, lembra? Sábado, vamos fazer um churrasco? No parque, ele levava as coisas Ele levava as coisas E ficava assando carne e agachando 3, 4 horas agachando Às vezes demorava 10 minutos pra fazer o motocélio E ficava lá fazendo agachamento É o prazer dos caras não Exato Bem simples Meio terra Nossa, ele é bem fadigante É, é fadigante Não é fadigante mesmo Como você está numa posição que ele fica sob tensão o tempo todo Na fase excêntrica e concêntrica Fadiga bem Mas não há de lesão Não Porque você estabiliza bem Você está com o tronco levemente inclinado só Não é que tem haltero que você dá um descanso, usa as pernas E depois vem e pum Não, aqui você só fica Tá, tá, tá É muito bom fazer com haltero também Uma outra variação que te deixa até mais livre Jorge Dabu Ele pega os bancos Coloca um banco assim Pega os halteros e só fica aqui ó O haltero Mesmo movimento né Mas a barra ainda Eu creio que ela traz mais equilíbrio pro corpo Olha lá, traz equilíbrio Décimo exercício Uma hora e meia mais ou menos de treino Tô bem cansado Começando a perder energia O Rio não tá com cara de cansaço não Parece que ele tá começando ainda Parece que ele tá começando ainda Com essas amplitudes que envolcam o old school Porque que nem eu que sou um cara que acompanha o fisiculturismo há muitos anos Começo a remeter em filmes como Pump Iron Outros vídeos que eu assistia com outras feras do fisiculturismo além do Arnold O próprio Frank Colombo Nosso incrível Hulk, Lu Ferrino Parceiro de treino do Arnold Muito bom Era um fisicosfera Eu sou da época Mauricião que o Hulk era o Lu Ferrino sabia? Você pegou a época do Lu Ferrino sendo Hulk? Não Acho que não né Na minha época o seriado Hulk original primeiro Lu Ferrino Coloca o Lu Ferrino Na época que ele era um atleta de fisiculturismo Que competia no Mister Olympia Ele como um incrível Hulk E ele hoje do Ferrino idoso com baita shape Você tá entendendo? Vai Pegada neutra? Eu ainda vou ver essa maquininha eu não cozei ó Onde você acha que pega mais Renatão? Você vendo daí? Depende do que você quer Aí você tá pegando posterior de ombro Se for costas E aqui ó Aqui ó Nem aí nem aí Aqui ó Mais em cima Sobe um pouco o banco Não sei nem que você subiu o banco Charles Glass gosta do banco mais baixo Pegada mais alta e pega até um pouco mais pra cima Porque ele vai querer trabalhar essa região aqui ó Charles Glass faz isso Charles Glass pra quem não sabe É um dos maiores treinadores de treino do planeta Ele treina na Meca Já foi treinador de vários Olimpias Já treinou vários Olimpias Dentre eles aí Shaul Oden Na No Mister Olympia de 2018 De treino tá? Não de preparação De preparação Preparador de Shaul Oden Nutricionista Cris Aceto Agora aqui ó Vamo lá Já mano Já me precisa ver Tá Ó Música Tá pesando quanto, Guri? Não sei, me pesa ali e já falo Que brilhante Qual que é a sua pose clássica favorita? Minha pose clássica favorita Eu já fiz assim Treino assim também, ó Cara, eu faço vários Eu não tenho uma especial em si, mas Eu tô escolhendo minha pose clássica Essa aqui não tem, é a mais da hora que é o mais musculoso Não tem no clássico Eu tava pensando em deixá-la de pose clássica Assim também, ó Você tem um monte Doze vezes quatro, quarenta e oito Quarenta e oito, quarenta e oito segue Vezes médio de doze Quatrocentos e oitenta Quinhentos e um pouquinho E agora, Julião? Vou fazer mais uma pra finalizar Aqui a gente vai usar um, acho que você nunca fez Se chama remada Y com cabo E vamos voltar pra finalizar com a barra Ah, vamos finalizar com a barra Vai ser uma barra Vai se foder, né? Claro, vai ser o décimo quarto exercício Décimo terceiro, décimo quarto Vai ser como? É, vai ser uma barra diferente Vai ser a que Samir Banu fazia Que também é um outro cara aí dos anos 70 Mister Olimpia Se você for olhar costas daquele cara Eu acho que Ninguém chegou nas costas igual a dele Ele e Dorian Yates Sim Acho que nem o Dorian, se bobear, chegou nas costas dele Não, é que o Dorian chegou grande, né? Ele com detalhe, né? É, ele já era forte Samir era absurdo E ele faz uma maneira diferente Ele inclina pra trás E faz uma pegada neutra bem fechada Pra pegar bastante Recurtar bastante a parte de baixo Mas aí um vai precisar de ajuda do outro aqui Já tá fatigado, né? É sempre bom ter um parceiro Não, mas mesmo sozinho É sempre bom ter um parceiro Pra dar mais aperto Pra nas costas Aí eu venho pra Depois pra remada Y O que é mais fácil Vamos lá Te empurro? Então, é só na finalização Lá em cima, né? É, você vai vir com o momento Bora O que é mais fácil? Você vai ter facilidade, né? Você tem mais parte de baixo Aí você dobra as pernas, né? Posso dobrar, né? Aí sim, agora dobra E agora joga o pescoço pra trás Tem como se você se vê no espelho pra trás Vai e segura Mais, Renatão Pode levantar mais Levanta e dá uma segurada, ó Pelo menos 2 segundos 1, 2 Isso, agora sim, perfeito Está sendo uma mescla Tá sendo uma mescla também Parte baixa e parte alta Ah, subi sete Subi sete Subi sete Eu acho que é útil Não, por mim eu faria mais exercício Que boi Bora Fazer uma lá Vamos lá Vamos lá Sem dó É útil, vamos Sem dó A gente vai Vai, 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 vai Boa Vai Uf Uf Ótimo treino, Renatão, muito obrigado, uma honra. Obrigado, irmão, com a percepção que eu tive do treino. Costas é um músculo muito grande, Flex Lewis dizia ou diz que perna e costas eram os grupamentos musculares que esgotavam ele ao máximo, que ele precisava depois de um descanso após um treino de costas. Músculo grande, difícil de ser contraído, demanda consciência corporal e habilidade. Ele tem diversos músculos, diversas inserções e isso faz com que você tenha às vezes que treinar as suas costas até em regiões diferentes. Muita criatividade. Lauerback, nós treinamos as costas como um todo e eu percebi que a tua preocupação era esculpir as costas, trabalhar a parte baixa, trabalhar a parte alta, trabalhar dorsais, porção inferior do dorsal, que é algo que o atleta precisa ter e na maioria das vezes não tem, você foi trabalhando todas as costas como se você não quisesse que nada ficasse sem ativar. Com certeza. É isso? Sim, sim, com certeza. A ideia foi pegar as costas por inteiro. Na minha opinião ainda faltou uma remada ainda para ativar melhor os redondos, mas se a gente for falar da parte central, trapézio, infraespinhal, posterior de ombro, paravertebral, grande dorsal, a gente pegou tudo e lombar também, né? Lombar também. Um treino muito volumoso, um treino muito intenso, que foi mesclando nos bisets carga versus concentração. Equilíbrio também. Equilíbrio. Um exercício de máquina que estabiliza o corpo por você, você jogava carga. Um exercício multiarticular, livre, que você precisa estabilizar, menos carga, mais consciência corporal. Com certeza. Eu percebo assim, Renatão, se a gente pegasse um por um e fizesse, não sairia tão intenso como fazer os dois. A gente pega menos peso, mas acaba saindo mais intenso, mais eficaz para o músculo, menos chance de lesão. Eu vou te fazer um convite. Segunda-feira, vamos fazer um treino de peito juntos? Peito, ótimo. Sim. Vamos ver o treino de peitoral do Gorila. Ótimo. Combinado? Ótimo. Obrigado pelo treino, irmão. Eu que agradeço, Renatão. Obrigado pela sua companhia. Logo mais, você inicia na casa dos campeões. Sim. Se Deus quiser, logo mais, começamos o seu projeto, o seu trabalho. Nós temos algumas competições para avaliar. Infelizmente, eu acho que o Arnold Classic vai ser adiado. É mesmo? Não acredito. Não acredito. É vacina, né? Não acredito que para ter uma feira do porte do Arnold Classic é necessário todos já estarem vacinados. Imunizados, né? E é praticamente impossível todo mundo já estar com a vacina em dia até o dia 26 de abril. Eu acho que vai ser adiado, mas teremos outros shows. Sim. Temos outros campeonatos. O campeonato é contínuo, né? É a vida inteira. Obrigado, irmão. Obrigado, Renatão. Então, manda aí um abraço para a galera que acompanhou o seu treino. Claro, galera. Gostaria de agradecer. Deixe seus comentários. Qualquer dúvida, estarei respondendo. Se vocês curtiram, por favor, clica aí no curtir. Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. E muito obrigado. Gratidão. Valeu, galera. Tchau, tchau.